Faça tudo que o faça sentir-se vivo. Eu às vezes fico pensando, tempo que se perde quando estamos presos aos sonhos alheios, aos desejos alheios, as intimações alheias. E como é fácil a gente cair nesse buraco aí, muitas vezes um buraco sem fundo. É quando a gente perde um pouco da visão que temos de nós mesmos e começamos meio que a viver pelo outro. Não importa se o outro é o maior amor da nossa vida, é o outro, não somos nós. E como vamos sair de um buraco desses? Reavaliando o percurso, pensando em você mesmo, pensando no que lhe dá prazer. O que lhe dá prazer é fazer o que o outro quer que você faça? Ok, que maravilha. Vocês estão em sintonia? Continue fazendo. Mas não. No fundo, no fundo, você queria fazer outra coisa? Faça outra coisa. Você vai ver que você vai remorçar uns 30 anos fazendo dessa forma. Sem deixar de amar ao outro, mas amando muito mais a você mesmo, a você mesma.